. São muitos anos na batalha. Estou com o tiro do nosso. A equipe, a união faz a força. A união faz a diferença. Ninguém vai alugar nenhum sozinho. Todos juntos. Nós hoje. Hoje é o nosso dia. Quando eu cheguei na final, eu estava totalmente empolgado. Quando eu cheguei na frente do americano, eu falei É meu amigo, daqui você não vai levar esse cinturão. Eu não vou dar o meu melhor para ser o campeão. E para mostrar que eu posso estar entre os melhores. Quando eu cheguei para disputar o cinturão, eu estava muito motivado. Muito feliz de estar lá. De poder fazer a luta. Nunca imaginei tão cedo fazer uma disputa de cinturão. Fazer uma luta principal no jungle. E graças a Deus, eu me sagrei campeão. E foi o momento mais feliz da minha carreira. Foi a conquista do cinturão do jungle fight. Estava muito empolgado para defender o cinturão. Para alcançar meu sonho. Eu falava, cara, preciso chegar lá. Eu quero ter uma oportunidade no UFC e em algum evento. Depois que eu perdi, eu falei, poxa... Eu vi tipo o meu sonho ir por água baixa, assim. Naquele momento, né? Eu fiquei muito chateado porque eu sabia que eu estava muito bem preparado. Sabia que tinha total condições de ganhar do Batman. Com todo respeito a ele. É um grande atleta, muito veterano. Fiquei triste pela forma que foi. Eu perdi rápido. Não consegui impor meu jogo. Fazer o que eu queria fazer. O que eu tinha planejado fazer. Mas... É assim, vida que segue. Já passou. Então, eu tenho que buscar os novos horizontes aí. O Lúcio, para ele, não tem chuva, não tem sol, não tem frio, não tem calor. Ele sempre me respeitou. Sempre eu pedi para ele, Lúcio, eu quero dez flexões. Ele fazia vinte. Então, é um cara, assim, muito dedicado. Ele veio para cá, né? Meio todo acanhado, daquele jeito ainda adolescente. Meio que assustado. Mas, nos olhares dele, já tinha um brilho diferente. Um brilho no verdadeiro lutador. E aí, eu acreditei nele. Novo, começou a aprender o jiu-jitsu, né? A arte marcial de todos nós, assim, predominante, né? Que é o jiu-jitsu. E, desde faixa branca, muito dedicado. Um cara muito respeitador, muito amigo, muito humilde, né? Nunca antes na história desse país. Nunca antes na história desse país. Nunca antes na história desse país. E aí, bonitão. O treinador tá junto do atleta, não importa a situação. Não importa se o atleta tiver levado uma surra, ter sido nocauteado, ter apanhado igual um cachorro. O que importa é o cara ser companheiro, não só nas vitórias, mas também na derrota, né? Às vezes, eu vejo muitos técnicos... Chega na hora da luta e grita, faz isso, faz isso, faz aquilo. Mas, no treinamento, ele não ensinou aquilo pro cara. Faz isso, não botou o cara naquela situação. Então, acho que o treinador tem que, principalmente, conhecer o atleta dele, né? Não só dentro do octógono, mas também fora, em todos os aspectos. Porque ele vai saber quando o cara tá triste. Vai saber quando o cara tá desanimado. Vai saber quando o cara tá com preguiça. Vai saber quando o cara quer treinar muito. Vai saber quando ele tá no dia dele. Vai saber quando ele não tá. Então, acho que isso é importante. Eu não tenho empresário, atualmente. Muita gente acha que o Popó é meu empresário. A gente acha que o Popó me sustenta, paga meu salário, pra eu lutar, paga um salário pra mim, me patrocina. Acho que eu sou afiliado dele. O Popó, na verdade, é um cara que eu considero ter uma amizade muito grande por ele, mas ele não é meu empresário. Empresário, ele serve pra o quê? Fazer contatos, conseguir lutas, conseguir patrocínios pro atleta. E, muitas vezes, eu, por exemplo, que eu faço isso é eu e o Niel. Se a gente corre atrás do que a gente precisa. Então, o atleto acha que tem que se preocupar com lutar. As partes burocráticas tem que deixar na mão dos empresários, né? A Popó Fight Club nasceu dessa forma. Uma parceria entre a Libra, que era o lugar que a gente treinava, com o Popó, que abriu uma academia de uma estrutura magnífica pra gente, com todo o suporte de material, de tudo. Ele acabou montando um CT pra gente treinar e ficou muito bom pra gente. São duas coisas diferentes, né? São duas academias diferentes. Mas a Libra é a minha raiz, onde eu comecei a treinar jiu-jitsu. Eu tenho um carinho muito especial, né? Já morei dentro da Libra, já dormi lá naquele tatame muitas noites. Então, é assim, né? O que é o nosso escritório? O que a gente batalha todo dia? Sua, dá o sangue pra chegar lá. Bom, o Lúcio eu conheci algum tempo atrás, através do professor Nielsi Nunes. Tinha visto algumas lutas do Lúcio e pintou o convite do meu amigo, do Nielsi, pra me dar a parte de Muay Thai na academia dele. Aí lá eu conheci o Lúcio e, desde então, eu venho treinando bastante com ele, aprimorando a parte de trocação dele. E, graças a Deus, ele vem evoluindo muito. Ele é um menino que pega muito rápido as coisas. Então, se você puxar nas últimas lutas dele aí, uma oitada dele tá afiadíssimo. 100%. Foi legal o jeito que eu levei o Popó até a luta do Lúcio. Eu lembro que foi há dois anos atrás, no Rock Strike. Aí o Lúcio já treinava comigo, já tipo, acho que 15 dias. Aí eu chamei o Popó pra ir no evento e falei, Popó, sobe no corda comigo. Aí ele não conheceu o Lúcio. Ele falou assim, não, não vou subir, eu não conheço esse moleque aí. Nunca subi em octógono com atleta de MMA. Vai que eu suba com ele, ele vai perder e tal. Aí eu falei, não, confia em mim, o moleque é bom, vamos lá, vamos lá. Aí o Lúcio, a gente subiu e tal, eu e ele, o professor Grilo. Aí o Lúcio ganhou a luta, ele saiu pulando de alegria e tal. Ele falou, é realmente esse moleque que é bom e tal. Aí foi de lá pra cá que ele começou a ver que o Lúcio é diferenciado e dar um apoio ao Lúcio. Aí foi quando a gente já montou esse CT e aí o Lúcio veio pra cá e hoje ele faz parte da equipe Popó Fat Club. Quem? Quem vai descansar? Lúcio. Não, Lúcio vai descansar não. Eu vou fazer a minha parte, né? Eu sei que meu adversário tá lá treinando, então eu também vou fazer a minha parte, vou treinar forte. A minha forma de respeitar meu adversário é essa, treinar forte pra fazer o meu melhor contra ele, né? Eu aprendo muito, né? Com toda essa galera que me treina, assim, todos que eu já treinei, que eu já tive a honra de treinar com grandes pessoas. Já treinei com o Carlo Prata, que é um atleta que eu admiro bastante, que já me ensinou muito também dentro do octagon, né? Ah, eu já fui duas vezes pra Curitiba, né? Pra treinar. Aprendi muito o professor Cristiano Marcelo, né? Não só dentro do tatame, assim, muita gente acha que a gente vai pra treinar e só vai aprender lá dentro, né? A gente aprende muitas lições na vida, né? Assim, às vezes a gente passa algumas dificuldades e fica sem dinheiro. E, cara, de cada um desses a gente tirou uma lição. Por exemplo, Popó, a simplicidade, a humildade dele, aquele cara que batalhou do pouco pra chegar onde ele tá hoje. Tanto dói também. O Nelson, a gente brinca que ele é o artista e tal, que gosta de aparecer, que é o colorido da galera, que só usa roupa rosa. Aí, ó. A gente brinca muito com ele, mas a gente tira uma lição de cada um, né? Eles vão... eles veem o que eu preciso melhorar. Às vezes o atleta se sente muito autoconfiante. Você fala, ó, não é assim. Você pode... você também é... você não é imbatível. Vamos treinar, se dedica. O meu estilo de vida, né? Às vezes até a própria família se sente incomodada, né? Muita gente não entende o nosso... o nosso trabalho, a forma que a gente trabalha, né? Porque muita gente acha que a gente vive de treinar é vagabundo. Muita gente pensa dessa forma, né? Eu acho totalmente errado. Se você pegar qualquer pessoa dessas que... que julgam os lutadores, acha que é... que isso não é um trabalho, que isso não é uma profissão. Então eu levo... eu levo o MMA muito a sério, sabe? Eu escolhi isso pra minha vida. Esse é o... é o... é o caminho, né? Porque se a gente não der o nosso melhor, a gente nunca vai ser nada. Nega, bota aquela roupa aqui e a gente vai sair. Ai, pra ser um atleta tem que sacrificar muitas coisas, né? E principalmente companhias, né? Pessoas que... pô, muitas vezes você tá indo pro treino... Por exemplo, eu podia ter um amigo que muito bem te chamasse... Pô, não treino hoje não. Vamos ali, vamos fazer alguma outra coisa. Vamos sair pra farra. Amanhã você tem treino, mas dá pra gente ir. Vamos lá tomar uma... vamos sair pra beber, vamos sair pra curtir. E muitas vezes a gente tem que sacrificar certas coisas, né? Eu acho que tudo que a gente... que a gente planta, a gente colhe, né? Vamos fora daqui, vamos fugir. Já passei por bastante dificuldade aqui. Já morei em hotel... tipo, ponto de prostituição, assim. Eu... descia, as minhas vizinhas eram as garotas de programa. Muita gente usuária de droga. Já trabalhei também como... vendedor. E uma vez eu arrumei o emprego. E um dia eu simplesmente falei, ó... Vou tirar aqui um horário de almoço aqui pra ir treinar. E eu saí no horário. Fui treinar. Voltei mais cedo. Não cheguei atrasado. O cara me demitiu porque eu tinha ido treinar. E isso eu tiro como... não como uma parte ruim da minha vida. Pelo contrário. Foi uma dificuldade que me fez crescer muito como homem. Porque... é na dificuldade que a gente vê, né? Como... como a gente vai lidar com essas situações. Aí... Filho, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Se não fosse você, sempre eu não tava aqui com a gente. Vou levar ele pra casa minha, eu tô aí. Te amo. Valeu, Brasília. Valeu, Popó Fight Club. Valeu todo mundo que me apoia. Obrigado. Eu acho que agora, quando era o Lúcio... Quando era o Lúcio sozinho ali no mundo... Eu dava meu jeito, me virava. Mas hoje não. Hoje eu tenho uma filha pra criar, né? Tenho uma filha pra ser exemplo pra ela. Tenho que dar exemplo pra ela e... Quero também dar o melhor pra ela. Então a minha motivação é... Que ela... Que um dia ela cresça e me veja e fale assim... Pai, você é um grande homem. Eu me espero muito de você. Toda vez que eu falo dela, eu começo a chorar. E eu acima de tudo acredito em mim, sabe? Acredito no meu potencial. Sei que, assim... Não sou nada ainda. Tenho muito o que aprender. Mas a minha motivação é essa. Continuar evoluindo, trabalhar muito. Criar uma bagagem... Não só... Assim... Pô... Tem gente que tem... Um monte de papel assim na parede. Certificados. No meu não. Eu quero assim... Ter registrado lá um monte de foto. Em vários lugares diferentes. Conhecer o mundo. Treinar com um monte de pessoas diferentes. Aprender com... Os melhores mestres. Aprender... Conhecer... Lugares novos, né? O nosso foco é chegar dentro da maior organização de lutas, né? De MMA, que é o UFC, né? E estamos trabalhando pra isso dar certo. E eu creio que vai dar. É o meu maior sonho. Não... É... Como lutador, como treinador, né? Mas... O nosso principal foco agora é como treinador do Luz Curado. O melhor açaí de Brasília tá aqui. 311 Norte. Venha conferir. Açaí da Amazônia. Parceria forte com a gente aqui, ó. Olha... Eu já treinei por eu ser irmão do grilo. Quando era pequeno. Mas... Nunca... Nunca levei muito a sério. Mas... Um grande feito que eu já fiz no Jiu Jitsu já. Quando eu e o Lúcio ganhamos a faixa verde junto. Quando a gente ganhou a faixa verde eu batia nele, entendeu? O sonho dele é me bater. Entendeu? Um jeito de chegar, ó. Eu treinava muito. Eu tenho isso feito, entendeu? Ele vai... Se Deus quiser, vai estar pro UFC. Eu já falei já que eu já... Já posso ter... Esse prestígio. Já ter batido o lutador do UFC, entendeu? Quando a gente era... Bem menor. Se tem o quê? Oito anos atrás. Eu batia nele. Não é candidato. Já foi no prestígio já velho. Amém. 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 Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido. E não deixeis cair de tentação, mas de trás do mal. Amém. Bem alto. Um. Dois. Três. Três. Barra. Um. 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 Abelante booker. Desculpe. Os. Um cara de mannalização, galera. Bel tiden. Boa realidade. É... Sejam bem-vindos ao dia a dia do lutador. O vídeo é assim... Tem que sofrer agora pra sorrir depois. É isso aí. Ui. Obrigado a deus. Uh. Se mata no peito, bota no chuchu, tá pro gol Se traz na cara a marca de quem já chorou Se trabalha de sol a sol o ano inteiro Se corta, levanta e marca um ex Se pensa sempre que a próxima é a sua vez Se o corpo mexe voluntariamente Em fevereiro é brasileiro Pode ver que é, é brasileiro É só mais um, é brasileiro Ainda bem que eu sou brasileiro E você também é